Meus amados irmãos, vocês viram o comercial da Vivo, tendo como protagonista o Vini Júnior, jogador da seleção brasileira? Meus amados irmãos, eles pregaram verdadeiramente a marca da besta e o anticristo. A Copa do Mundo declarou um anticristo para o mundo. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, o vídeo que vocês vão ver aqui, quase ninguém fez, certo? O canal Jesus Cristo Força Alfa é o primeiro a fazer. Então, desde já, eu vou passar para vocês que compartilhem esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo. Compartilha esse vídeo, assista esse vídeo até o final porque vai valer a pena. Meus amados irmãos, a Vivo investiu em um dos comerciais mais macabros da Copa do Mundo. A Vivo, ela investiu, certo? Em um comercial para declarar a marca da besta ao mundo. E o seu protagonista é o Vini Júnior, certo? O jogador da seleção brasileira. Não é tão difícil, certo? Você observar que a Copa do Mundo foi entregue a Satanás. Tá na cara, tá na lata. Eu já trouxe vários vídeos aqui relatando mensagens neurolinguísticas, mensagens subliminares a respeito desse assunto. Você vê ali a abertura da Copa do Mundo, você vê as pedras de guias da Geógia. Você vê uma fera, um animal, né? Uma baleia saindo do mar. O mar representa águas, povos, línguas, nações. Uma baleia representa a fera, a fera que saiu do mar. E a multidão, certo? Seguindo esta fera. E a fera representa as pedras de guias da Geógia. Você também encontra o Morgan Freeman, certo? Falando em união global. Só há um caminho que tem que ser seguido, a união global. Ele falando sobre a nova ordem mundial. Você vê ele ali apertando a mão do rapaz do Oriente lá, certo? Representando a união do Oriente com o Ocidente para uma nova ordem mundial. Você está vendo tudo isso. E agora eu trago um dos comerciais mais macabros desta Copa do Mundo. Foi o comercial da Vivo. A Vivo, ela deixa claro, certo? A respeito do 6, ela declarou claramente o anticristo. E eu queria, meus amados irmãos, mostrar, fazer uma análise ao vivo aqui com vocês deste comercial. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário. Missionário Saul Ataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então peço a vocês que vão lá no meu canal secundário, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Tá ok? Bem, meus amados irmãos, prestem atenção nesse comercial. Olha, o comercial aqui, ó, ele começa, certo, a menina contando as estrelas do céu. E você vai ver, certo, vou colocar aqui o áudio, você vai ver ela contando até o número 6. Prestem atenção, ó. Vou botar de novo, ó, ó, ó. Aqui. Ah, vai cantar, ó. Pronto, ela contou o número 6. E ela, ah, veja que ela está olhando para o céu. A Bíblia relata que a gente deve olhar para o céu, certo? Porque é do céu que vem a nossa redenção. Essa menina, quando ela olha para o céu, eu lembro do comercial do Itaú do ano de 2018, onde a menina está olhando com essa mesma cara, olhando para o céu, certo? E as estrelas caindo do céu. Isso está no comercial de 2018, onde eles escancararam que no ano de 2023 a liberdade estaria terminada no mundo inteiro, tá? E agora, esse comercial da Vivo, a menina está, da mesma forma, olhando para o céu e contando as estrelas, contando o tempo. Seis estrelas, número 6, representa o número do homem, representa o número do anticristo, né? Na realidade, é o número do homem, né? Deus fez o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou. Sete é o número de Deus e o seis é o número do homem. O tempo do homem de trabalho é de seis dias, né? E o sétimo, o homem descansa, porque é o tempo de Deus, o tempo do descanso. Então, ela está contando seis estrelas, representando aí o tempo do homem, representando o número do homem. Claro que o comercial vai dizer que é representando o Hexa, o Hexa da nação brasileira. Meus amados irmãos, não se surpreenda se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, se o Brasil for Hexa. Se for Hexa, meus amados irmãos, há um porquê ele ser Hexa, tá ok? Há um porquê? Se não for, é simples teoria, tá? Mas se o Brasil for Hexa, há um porquê, certo? Tem tudo, tem um sentido aí. Então, você vê que a menina conta o número seis, né? E quando você vai passar o comercial aqui, ó, ó. Ó. Você vê o Vini Júnior, ó. Eu vou botar, vou pausar aqui, ó. Número seis, já é outro seis aqui, ó. Certo? Vamos lá. Seis na... Ó, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que está no celular aqui, ó. Número seis. Vamos lá, deixa eu fazer aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, aqui. Vamos lá. Seis, zero, zero. Já tem um seis, né? Tem dois zeros aqui, ó. Ó, sexta, sexta, representa número seis. Seis, sexta de seis. Vem pra um seis aqui, ó. E tem mais um seis aqui, ó. Já vem pra mais um seis aqui, certo? Está vendo aqui? Seis, sexta, mais um seis. E tem um número seis aqui, ó. Ó. Forma o número meia, meia, meia. Aqui, tá bom? Forma o número meia, meia, meia. Tá ok? E o mês de setembro, o mês nove, né? Mês nove. O número nove. Certo? Significa antes de Deus. Porque o número dez é o número de Deus. O número nove é representando aí também o número do diabo, tá? Número nove, antes de Deus. E o número onze é depois de Deus, tá bom? Então, há um significado aqui nesse celular aqui que o Vini Júnior passou. Ok? Mas vamos dar continuidade. Preste atenção. Ó, ele levantou. Certo? O menino aí contando, ó. Ó. Tem um número seis aqui na camisa. Você está vendo aqui? Número seis. E o menino vai contar, ó. Ó, ó. Vai contar até seis. Seis. Certo? E ele olha para a camisa, ó. Ele olha para a camisa. Número seis. Ó. Ó. Viu? Ele contou seis. Certo? Presta atenção. O menino contou seis. Aqui, ó. Ó. O menino contou seis. Certo? A camisa. Ele olha para a camisa, ó. Um lado da camisa. E agora, ó. Ó. Outro lado da camisa. O menino contou seis. Um lado da camisa. Outro lado da camisa. Faz seis. 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 De novo. Mais uma vez. Meia. 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 Certo? Presta atenção. Olha aí, ó. Mais um seis. Fazendo referência ao seis aqui, ó. Ó. Presta atenção. Três mulheres, tá? Uma. Número seis. Vezes três aqui, ó. Ó. Seis, 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 tá? Seis, seis, seis. Fazendo um sinal referente mais uma vez ao número da besta. Presta atenção. Ó. Ó lá. De novo. Aqui, ó. Zero seis. Vamos lá. Ó lá, ó. Seis aqui também, ó. Certo? Aqui tem um vinte, né? Vinte. Vamos dar continuidade. Tem um número. Tem um número aqui. Vamos ver o que é que significa, ó. Quatro, seis, vinte. O que isso significa, pessoal? Tem uma mensagem neurolinguística aqui. Nesse número aqui, tá? Tem uma mensagem neurolinguística. Neurolinguística. Presta atenção. Olha aí, ó, pessoal. Agenda 2030, tá? Vinte com mais dez. Trinta. O que é que eles estão dizendo aqui, ó? Que quando chegar o ano trinta, certo? De 2030. A agenda 2030 vai estar completa. Eles vão atacar. Olha aí, ó. Eles vão entrar em campo. Preste atenção. Você tá vendo o Vini aí, certo? Vamos ver quantas estrelas tem aqui já na camisa dela. Ó. Tem as cinco estrelas ainda, né? Mas vamos dar continuidade. Ó. Número seis aqui, né? Na camisa da menina. O estado e o lotado, certo? Olha aí, ó. Ah, tô dando uma numerologia aqui, ó. Seis, seis. Certo? E seis aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. Você vê aí, certo? Muita, muita, ó, ó, ó. Olha o sinal que ele faz, ó. Ó. Pronto. Vou colocar até aqui. Agora, sabe qual é a música que tá tocando? Escuta isso aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Escuta a música. Parou. Você viu a música que está tocando? Tu vens, tu vens. Eu já escuto. De Alceu Valença, né? Essa música retrata-se de um anticristo, né? Se você for pegar a música de Alceu Valença, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você vai ver que a música se trata de um ser que não é humano. Um ser que é um anticristo. É um anticristo. Então, esse comercial da Vivo foi um dos comerciais mais macabros. Só viu quem tem os olhos espirituais abertos. Eu tenho certeza que você estranhou quando você ouviu a música de Alceu Valença nesse comercial. Se você estranhou, coloca nos comentários que eu quero saber. Deixa a tua opinião nos comentários. Eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, que o palco tá pronto. Eles estão preparando tudo pra chegada do anticristo. Mas eu quero dizer aqui, que Jesus está voltando. Se prepare, porque Jesus, ele vem aí. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí